Eu sou Léo Longo, diretor, e junto com a Diana, fórmula do Couple of Things. A gente está filmando a nossa nova série chamada Habitat. Habitat é uma série de seis episódios em que a gente reflete sobre as virtudes da arte. Em cada um dos episódios, a gente vai filmar um videoclipe em plano sequência com um artista diferente. E para filmar esses seis videoclipes, a gente escolheu a Canon C70 como nossa câmera. Como em nossos videoclipes eu acabo assumindo a direção de fotografia, a operação de câmera e a direção, é importante que eu tenha nesse equipamento três características fundamentais. Ser enxuto, ser leve e ser prático. E a escolha da C70 fez com que a gente tivesse as três coisas. Ser enxuto significa ter a maior quantidade de recursos built-in na câmera. Ser prático significa que eu tenha na minha mão um equipamento que me permita um controle eficiente das funções e dos recursos. E por último, ser um equipamento leve. Nesses seis clipes a gente usou o Glidecam como ferramenta de estabilização de imagem. E nesse equipamento, o peso do conjunto da câmera fica inteiro no braço de quem opera. Então ter uma câmera com uma lente, leves, contribui bastante para que os planos sequências tenham mais êxito. E a gente está muito contente com o resultado que a Canon C70 trouxe para os clipes de Habitat. Para quem tiver curiosidade de assistir esses videoclipes, todos estão no nosso canal no YouTube, Couple of Things. Um, 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 um Obrigado.